O árbitro, partiu pra bola, pé esquerdo, cobrou o cu pra fora. Eu nunca vi uma cobrança dessa, o cara conseguiu bater esse canteio pra fora, Bernardo. A bola saiu a 5 metros dele. Que cobrança patética, né? Ela sai antes mesmo da risca da grande área, antes mesmo daquele sinal, aquela risca que tem.